Ame os teus inimigos Perdoe aqueles que te acusarão E os que te perseguiam Cristo é a paz O dia do perdão chegou Pois todo aquele que com ferro fere Também será ferido Pela espada do Senhor Perecerá Não deixe que o teu zelo Te segue de toda a verdade Derrote a tua vaidade Glorifique ao Pai Eu hei de ver o leão Deitar ao lado do cordeiro Sem destruição O amor renais A sabedoria A sabedoria de Deus Encherá Toda a terra Como a água que enche o mar Sem conflito nem guerra A sabedoria de Deus Encherá Toda a terra Como a água que enche o mar Sem conflito nem guerra O dia do perdão chegou Pois todo aquele que com ferro fere Também será ferido Não deixe que o teu zelo Te segue de toda a verdade Derrote a tua vaidade Glorifique ao Pai Eu hei de ver o leão Deitar ao lado do cordeiro Sem destruição O amor renais A sabedoria de Deus Encherá Toda a terra Como a água que enche o mar Sem conflito nem guerra A sabedoria de Deus Encherá Toda a terra Como a água que enche o mar Sem conflito nem guerra A sabedoria de Deus A sabedoria de Deus Encherá Toda a terra Como a água que enche o mar Sem conflito nem guerra A sabedoria de Deus Encherá Toda a terra Como a água que enche o mar